Primeiro, a atuação é que a reação não é que o deputado seja, politicamente é normal, mas precisamos, a atuação é que o deputado seja, tem que qual é o deputado seja. Agora, a reação, o comentário para o deputado seja, a informação não é que pode ser claro, mas a postura é primeiro para atuação. e Bolo convida a tomar qualia primeiro a tomar em outubro mas lá consegue Covid, então muda a tomar em Zoom mas lá consegue e depois foi de decisão o senhor Segawa membro do parlamento se ela decide reclamar o vídeo e mensagem a tomar em mundo e também o parlamento do Japão você vai para a convenção de Viena como está a minha posição nesse embaixador como a nossa promoção para a nossa líder e a nossa sucesso líder e a nossa sucesso sucesso não é que a nossa promoção mas aqui talvez a nossa é marroma no mundo então qual é a minha manchana na ralo vídeo para a tua inscrito mas que a nossa sucesso não é que está ali o que a nossa peace building state building não é que a nossa reconciliação com a fronteira marítima não é que a nossa não é que a nossa é uma nossa mas a nossa experiência vai não é que não é que francamente não é que a nossa representa estado no governo serviço não é que a nossa interesse nacional há mais do que é que interesse o grupo não é que a nossa deputada será força né barra né lalos francamente lalos lalos também há o serviço né há meio ida convite ministério estrangeiro e depois e depois e o pessoal e equipa técnica e o serviço barra covid não sei que mas então diretor geral é excelência bele a manchanana então convite envia manchanana envia para atubele cria uma comunicação direta entre equipa técnica manchanana mas na fato tem negócios estrangeiros e há conhecimento e há conhecimento também baseia a minutes of meeting e dia março 19 e minutos of meeting e dia 17 também espera dia 17 de julho conhecimento e também quarta report e a página 15 quarta report página 15 relatório entre ministérios termineco ou embaixada e coordenação dia dia e e e e Abertura